Após mais um protesto em São Paulo, o dia hoje foi de contabilizar os prejuízos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, as 60 pessoas detidas ontem já foram liberadas. De manhã, trabalho para consertar o que foi destruído. Pelo menos cinco agências bancárias na Zona Oeste tiveram vidros quebrados. A estação Butantã do metrô foi pichada. Manifestantes mascarados também avançaram contra esta concessionária na Avenida Eusébio Matoso. Eles começaram a bater com pedra de pau, com pedra, no nosso muro que é de vidro. Aí quebrou e jogaram algumas pedras de dentro para fora que acertaram três carros. Então foram quatro vidros do muro e mais três carros nossos. Um test drive e dois carros de estoque. Infelizmente é terrível a gente estar participando de uma coisa dessa, mas aqui infelizmente é rota. Eles saem de um lugar e vão para o Palácio do Governo e acabam passando aqui na frente. Quem tem que defender é a polícia, é o poder público. Nós infelizmente não temos o que fazer. A manifestação começou no fim da tarde, quando cerca de 300 pessoas, segundo o cálculo da PM, se concentraram no Largo da Batata, em Pinheiros. E de lá saíram em passeata. No ato convocado por estudantes da USP, a intenção era chegar até o Palácio dos Bandeirantes. Mas no caminho, um grupo de rosto coberto partiu para o vandalismo e investiu com morteiros e pedras contra a polícia, que reagiu com bombas de gás. Foi o primeiro confronto desde que o governo anunciou medidas mais duras para punir os responsáveis por atos de violência. E autorizou o uso de balas de borracha, que vinha sendo evitado desde junho. Quatro policiais ficaram feridos. Todas as 60 pessoas detidas foram liberadas durante a madrugada. Ninguém foi indiciado por crime algum. A polícia diz que vai analisar as imagens das câmeras de uma loja, que foi invadida por manifestantes, e também de câmeras ao longo do percurso da passeata, para identificar os envolvidos em depredações e agressões a policiais. Eu acho isso uma sacanagem, eles fazendo o que eles estão fazendo, quebrando o que eles estão quebrando, uma coisa que não é deles, entendeu? Se a polícia sabe que tem uns caras mascarados que entram para fazer só quebrar, pô, tem que tomar atitude contra eles. Não dá para aguentar isso aí. Eu tenho loja aqui, trabalho aqui na loja. Estou aberto, tem que fechar para os caras quebrarem? Falta punição. Falta, falta. Todos vivemos sob o império da lei, ou seja, respeitar o outro. A arma letal não vai ser usada. Agora é preciso prender quem comete crime, não é possível. A São Paulo não aceita isso. A polícia agiu de forma correta. Aliás, a polícia tem sido extremamente cautelosa, mas ela tem que agir. A polícia agiu de forma correta. A polícia agiu de forma correta. Obrigado.